Segundo fãs de reality show, ela é uma das vilãs mais carismáticas do Big Brother Brasil 2024, Giovanna Pitel. A beleza da sister impressiona, dona de uns cabelos mais lindos e bem cuidados que já passaram pelo programa, cachos definidos e ao mesmo tempo volumosos. Mas você sabia que ela passou por transição capilar? E aí, constelação? Seu Domingo Curioso tá começando e no vídeo de hoje eu vou te revelar os segredos dos cachos de Giovanna Pitel. Ela que há 5 anos tomou a decisão de assumir o seu cabelo natural, com direito a big shop e tudo! E que cachos lindos! Mas como é que ela tá mantendo esse cabelo belíssimo dentro do Big Brother, hein? Eu vou te contar tudo! Hoje a fofoca capilar é das boas, hein? Já vai deixando o seu joinha pra você não esquecer, pra você ajudar a estrela a olhar a constelação nesse vídeo. Eu procurei, 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 até encontrar os segredos de como é que a Pitel tá finalizando o cabelo dela lá no Big Brother pra mostrar pra vocês e eu achei! Não esquece de se inscrever e ativar todas as notificações pra você não perder nada a saber de tudo que rola no universo capilar e em primeira mão. Domingo Curioso também é dia de palavra misteriosa! No final do vídeo eu deixo uma palavrinha secreta. Espera aí! Assiste o vídeo até o final pra você descobrir, deixar nos comentários e participar da dinâmica da Starbox. Quer levar uma caixa com cosméticos de presente pra casa? Participe bastante aqui também das redes sociais. Falando em transição capilar, constelação! Amanhã, dia 11, eu completarei um ano de Big Shop, dia 11 de março. Meu Deus do céu, um ano se passou desde que eu terminei a minha transição, que foi de 3 anos. Que alegria estar aqui nesse momento com vocês, podendo compartilhar isso. E vai ter festa pro meu cabelo! Meu cabelo vai ter festa de um ano, hein, constelação! Um ano de completamente natural e eu vou colocar tudo pra vocês aqui no canal. Nos próximos dias, acompanhe o Seu Estrelando e venha festejar comigo! Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Seu Estrelando. Bora falar da Lagoana Giovanna Pitel. Ela que é assistente social, tem 24 aninhos e está agitando a casa do BBB24. A Pitel, assim como tem sido conhecida, né? Tem quem goste do seu jogo e tem quem não goste também, viu, meus amores? Mas até mesmo os que não gostam já declararam nas redes sociais o seguinte, chamar de feia a gente não pode. Porque a bicha é belíssima! Um cabelo que tem chamado muita atenção dentro do reality pelo seu cuidado, sua beleza, um 3B3C bem volumoso com as pontas descoloridas, uma verdadeira belíssima morena iluminada. Mas antes de a gente falar como a Pitel está cuidando dos cabelos dentro da casa, eu quero te mostrar que por muito tempo essa beleza natural ficou escondida. Tem apenas 5 anos que a Pitel decidiu passar pela transição capilar e assumir o seu cabelo natural. Olhem como é que ela estava em janeiro de 2017, uma bebezinha, né? Constelação! E vejam os cabelos alisados. Linda também de cabelos lisos. E eu quero chamar a atenção de vocês para o tipo de cabelo alisado que ela tinha. Um cabelo muito bem cuidado, um liso bonito com as pontas cheias, então um alisado tratado, que é possível sim você manter, você tem um alisado assim tratado. Então uma curiosidade que a gente já tem sobre a Pitel é que independente do tipo de cabelo, ela conhece o fio que tem, ela sabe cuidar do cabelo, ela tem bastante cabelo e fios mais resistentes também. No final de 2018 ela até chegou a fazer uma franjinha reta, uma franjinha mais delicada, olhem que princesa! E que diferente, né? Constelação! O cabelo realmente é a moldura do nosso rosto e muda a pessoa. Nas duas versões eu achei ela linda, mas são duas pessoas diferentes, não é? Duas imagens completamente diferentes. E ela que mantinha o cabelo assim bem liso, sem volume, é um grande contraste com o atual cabelo dela, bem volumoso, bem leoa. Rua! Eu adoro, né? Fazer essa parte. O processo de transição capilar é muito singular, é muito individual, vai de pessoa pra pessoa, né? A estrela ficou três anos em transição capilar. Já a Pitel resolveu desapegar as madeixas com pouquíssimo tempo. Em 2019 ela apareceu assim em seu Instagram. Um dia tava lisa e de repente, pá! Com o cabelo bem curtinho e completamente natural, ela fez um big, big shopping! Que lindeza! Palmas pra Pitel, faz favor! Que foto significativa também! Cabelo completamente natural, ao ar livre, piscina, cabelo molhado. Muitas pessoas alisadas sofrem em ambientes como esse, de insegurança de molhar o cabelo. E eu falo por mim mesma, Constelação. Quantas e quantas vezes eu já perdi, assim, momentos com a família, com os amigos, por medo de molhar o cabelo. Então isso pra mim também tem muito significado. E vê-la sorrindo assim com sinceridade passa uma coisa muito boa pra gente, né? Porque óbvio que foi uma mudança brusca na imagem dela. Óbvio que também não foi fácil. Quando você passa um longo período em transição, como eu fiz, é difícil no sentido de você passar mais tempo com duas texturas, tendo que lidar com duas texturas. Mas ao mesmo tempo, durante o processo, você vai se acostumando com a sua nova versão e se vê, assim, com o cabelo mais volumoso. Já no caso do big shopping, com a transição, assim, mais rápida, também não é fácil porque você tem o choque da mudança de imagem. Só que em ambos os casos, a decisão e a coragem é igual, né? De assumir o seu cabelo natural e de ver a sua nova versão. E foi uma surpresa muito boa pra Pitel porque o cabelo natural dela deu um up na autoestima. Ela fez o big shopping e aí entra na fase de crescimento capilar, né? A transição continua. Os cachos ainda vão pegando formato. A transição não acaba com o corte, né? Com o big shopping. Aí ela entrou no projeto Rapunzel também. Vem a fase de aprender a cuidar desse cabelo novo, tratamentos, finalizações. E ela ia se jogando nos penteados e aproveitando cada fase do seu cabelo. E ele foi crescendo e foi respondendo aos cuidados, pegando forma cada vez mais. Olhem que lindeza! Ela postava, assim, as suas fotos com o cabelo natural e escrevia na legenda Naturalmente Bonita. E realmente é! Naturalmente Bonita! Tem pessoas que fazem o big shopping e acabam não gostando. Eu já trouxe aqui no canal casos assim pra vocês. Por isso que precisa respeitar o seu tempo, o seu processo, tá? Só que no caso da Pitel, ela tava muito segura. Ela fez o big shopping, foi deixando o cabelo crescer e foi aproveitando cada momento. Olhem em junho de 2021 o tamanho que já tava! E aí ela fez uma orina iluminada belíssima! Repita comigo, meus amores! Belíssima! Outubro de 2022, ela já se jogou no corte em camadas com direito até uma franjinha. E aí era uma fase que ela gostava de mais definição. Vejam como com as finalizações você pode ir brincando com o seu cabelo. A bicha é poderosa, né? Então é o mesmo cabelo, finalizações diferentes. Em 2023 que ela começou a apostar mais no cabelo volumoso, a se jogar no volumão e ainda assim sem perder definição. Esse pra mim é o melhor dos dois mundos. É assim o meu tipo de finalização favorita que é o que deixa o cabelo definido e ao mesmo tempo volumoso. E qual é a dica, constelação? Como é que a gente chega num resultado como esse? Como é que a gente faz com o cabelo com curvatura? Se você finalizar o cabelo molhado, fazendo a sua fitagem assim com a escova ou com o pente para baixo, você vai reduzir o volume, porque daí você vai estar deixando o seu cabelo mais próximo da sua raiz, do seu couro cabeludo. Então a gente tem que fazer o contrário, o inverso. Você vai fitar essas mechas para cima. Você vai afastar para longe da sua raiz. No fim você também vai chacoalhar sem medo, pode colocar a sua cabeça para baixo, chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar a sua raiz sem medo, assim com os dedos abertos. Chacoalha a sua raiz, só a raiz. Não passe os dedos no comprimento, senão você vai abrir os cachos. Você pode jogar para os lados também, joga para um lado, para o outro, para frente, para trás. Bem Joelma do Calypso! Vai sem medo, não vai perder a sua finalização, porque a gente vai estar mexendo aqui a raiz, tá? Você pode usar também o pente-garfo para fazer isso, para soltar o cabelo assim da raiz, mas lembrando, só que não passa o pente-garfo no comprimento. O creme que você vai escolher também, o creme de pentear, quanto mais leve, mais fácil é de dar volume. Só que mesmo você usando um creme mais denso, com essas dicas que eu dei agora, você consegue dar volume no cabelo. Só que também não se prenda só em definição. Olhem a pitela aqui, bem leoa, bem natural, que lindeza! E foi assim, depois da transição do Projeto Rapunzel Moreno Iluminada, e com o que ela considera a sua melhor versão, que ela entrou no Big Brother Brasil 2024. E o cabelo dela está dando um show, um show de brilho, de beleza em rede nacional, mostrando a beleza e a potência dos cabelos cacheados e cachos bem cuidados, sendo referência para muita gente. Isso é muito importante, né? Com relação a essa valorização também. E como é que a Pitel está conseguindo manter o cabelo dela lá dentro, só com os produtos que o programa fornece. O que é que ela tem feito? Porque a gente vê, inclusive, famosas, né? Principalmente cabelo de famosas que entram dentro do Big Brother, e o cabelo vai de mal a pior, né? Tem um efeito contrário. E aí a gente fala bastante aqui no canal, já trouxe vários casos para vocês. Aqui no caso da Pitel, ela está entregando tudo. Penteados belíssimos, um cabelo volumoso e com frizz controlado ao mesmo tempo. Ela já chegou até a fazer babyliss, mostrando que cacheados e cacheadas também podem fazer penteados com babyliss, se quiser, sem perder a sua essência. Além de que é uma outra participante do reality, ela é trancista. Então olhem que legal, ela faz tranças também aí na Pitel, que ficam assim, a coisa mais linda. Olhem esse cabelo cheíssimo, volumoso, definido, que coisa mais linda. E ela está numa festa, o frizz controlado, um cabelo descolorido também. Qual é o segredo, então? Às vezes a gente procura saber tanto de uma coisa e o segredo já está aqui, na nossa frente. É você manter uma rotina de cuidados capilares. O básico também funciona. Você conhecer o seu fio, você tratar o seu cabelo em cada lavagem. A finalização do cabelo, o resultado da finalização, não depende só da técnica escolhida ou do creme que você vai usar. Depende também do cuidado que você tem desde a lavagem, dos cuidados no dia a dia, do tratamento, de como é que está o seu cabelo, a saúde do seu cabelo, para esse cabelo absorver melhor esse creme de pentear, para o seu cabelo responder melhor a esse óleo que você vai passar. Então aqui fora a gente viu que a Pitel sempre teve um cabelo muito bem cuidado. E apesar de ter mechas, que não são muitas, mas tem, ela está conseguindo manter o cabelo com os produtos do patrocinador do programa. Então o cabelo dela está se dando bem com Pantene Constelação. Então sim, dependendo da qualidade do fio, do que o seu cabelo está precisando, o produto de mercado dá conta. Mas calma que tem um segredinho a mais aí. Eu já vou revelar para você. Antes de eu mostrar a gata finalizando os cabelos, eu quero falar uma coisa de dona Pantene. Porque assim, a gente fala mal dos produtos do patrocinador, quando não dá certo no cabelo das famosas, de outras pessoas, quando eles não dão conta, mas a gente também precisa elogiar quando entrega o que promete. A Pantene divulgou o que é que a Pitel está usando dentro da casa e é a linha de bambu. Uma linha nutritiva com propriedades para crescimento capilar também. Eu já usei essa linha, inclusive eu pegava o shampoo de bambu para fazer shampoo bomba de crescimento. Eu gostava muito de usar esse shampoo porque ele tem cafeína, que é muito bom para o crescimento capilar. Então essa é uma linha nutritiva com óleos. E cabelo cacheado ama um óleo. Cabelo cacheado ama nutrição. É uma linha também mais natural, um shampoo sem sulfato, sem sal. É isso que a Pitel está usando. Inclusive também para finalizar o cabelo. Eu procurei muito com instalação até encontrar um vídeo em que a gente pudesse ver melhor a Pitel finalizando o cabelo. E olhem só. Então ela usa o creme de penteada, a linha bambu, que é um creme de tratamento contra quebra e também com foco em crescimento capilar. E aí ele é para cachos 2ABC, 3ABC. Curioso que essa é uma linha, linha de bambu, é uma linha para todo tipo de cabelo. Não focada em cabelos com curvatura. Mas aí tem esse creme de pentear que inclusive me deu vontade de testar. Ao mesmo tempo que essa linha está dando conta dos cabelos da Pitel, eu também acho que a Pantene aí está dando sopa, hein? Está marcando toca, como a gente fala. Porque eles têm uma linha para cachos. Poderiam aproveitar e fazer a publicidade dessa linha de cachos também, né? Mas vamos ver aqui ela finalizando com o bambu. Vejam que ela deixa o topo da cabeça para finalizar por último. Ali ela já tinha passado os produtos por todo o cabelo. Só que ela divide ao meio. Vejam, ela deixa o topinho por último, mas ela divide ao meio. Ela não faz assim a divisão para trás para não ficar com marcação. Ela gosta mesmo de usar o cabelo dividido ao meio também. E ela passa o creme fazendo uma fitagem com as mãos, espalhando com os dedos. E depois, olhem o segredo. Ela passa o óleo. Depois do creme, ela passa o óleozinho, que é o óleo poderoso da Pantene. Nesse caso, o óleo vai ajudar demais no controle do frizz, gente. Na questão da nutrição, de ressecamento. Então é muito legal você finalizar o cabelo com óleo, tá? Eu faço a técnica COG. Eu já mostrei para vocês aqui no canal que é creme, óleo e gelatina. E no caso, ela não está usando gelatina. Que é uma coisa para mais definição. Só que como o cabelo dela, os cachinhos são mais fechadinhos, ela nem precisa também, assim, estar usando uma geleia e uma gelatina. Para quem tem cachos mais abertos como os meus, você pode estar fazendo a técnica COG. Usa creme, óleo e gelatina. Tem aqui na minha finalização, explicando para vocês, tá bom? Então olhem só, o óleo também vai ajudar no brilho. Depois reparem que tem uma escovinha de fitagem ali, uma escovinha de três fileiras ali na mesa, que é o que ela usa para fitar o cabelo. Então primeiro ela vai espalhando o produto, os produtos aí, em mechas. Espalha por todo o cabelo, fitando com as mãos. E depois ela usa essa escovinha, mas ela não faz dedoliz. Ela finaliza e espera secar. Lá dentro do reality também não tem como usar secador com difusor. Mas para dormir, não pode faltar toquinha de cetim para manter a definição e o controle do frizz por mais tempo. Amores, eu quero fazer essa finalização da Pitel e usar esses produtos da Pantene para ver como é que fica o resultado no meu cabelo. Vocês apoiam? Bora fazer um vídeo assim, Constelação? Ver como é que vai ficar no cabelo da estrela? Comenta aí bastante que eu trago esse vídeo para vocês no Cestando. Mas olhem que cabelo deslumbrante, né, meus amores? Independente do jogo da Pitel, está servindo muito com esse cabelão, valorizando os cachinhos em rede nacional. Mas cá entre nós, fala para mim, você gosta do jogo da Pitel ou não? Está torcendo para ela ou não? E o que você achou disso tudo, Constelação? Gostou? Deixa aí para mim seus comentários. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje. Mais segredos revelados para vocês. Espero muito que você tenha gostado. E para você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigada! Palavra misteriosa? A palavra de hoje é carinho. Comente aí a palavra carinho, meus amores. Está cuidando do seu cabelo com carinho? Cuida com carinho que ele vai responder. Pode ser só a palavra carinho, pode ser numa frase, do jeito que você quiser, mas participe! Não esquece de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações porque eu quero te ver sempre por aqui. Viu? Adoro ter você aqui comigo. Por aqui estarei de volta na nossa Terça da Beleza, mas as redes sociais eu estou todo dia bagunçando com vocês. Bora ficar juntinho sempre! Amo vocês de paixão! Muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau! Fui! Música 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 Amém.